E aí pessoal, no vídeo de hoje teremos a resenha da geleia seladora da Weed Care. Mais um produtinho da Juba, o último dessa semana, Juba, o Juba não né, semana Weed Care. Aqui temos esse modelão da Juba, que é uma geleia seladora, que ela vai prometer uma definição e muito brilho sem resficar o cabelo. Ela tem proteção térmica e promete cachos definidos por até 72 horas, então 3 dias de definição esse produto aqui tá prometendo. Antes de falar desse produto, eu já queria adiantar, caso alguém comente, espero que não esteja muito evidente assim, mas sim, a camisa que eu estou está super, super amarrotada, tá muito quente, eu não vou passar a camisa pra gravar vídeo, desculpa gente, mas assim, a vida é assim, de vez em quando quando eu vou sair pra um lugar importante eu passo as roupas, mas quando é só pra ir aqui no mercado, eu vou assim mesmo, né, estou sendo bem sincero com vocês. Mas vamos lá, vamos pra resenha dessa geleia aqui, ela vem 300 gramas, o preço dela é, você vai encontrar de 25 a 30, às vezes um pouquinho mais, uns 32, 33 reais, essa geleia. Como eu disse, ela tem proteção térmica, o que é uma coisa muito, muito boa. Os ativos dela são 100% vegetais e de ativo principal segue a mesma linha dos outros dois produtos que eu trouxe aqui pro canal, e na verdade segue a mesma linha da Juba, né, que é linhaça dourada, extrato de avelã e óleo de coco. É um produto totalmente liberado, não faz testes em animais, é um produto vegano, e é no pool, né, porque é totalmente liberado. Como o creme de pentear, a minha geleia também está vencida há dois meses, venceu em outubro agora. Mas, como eu falei nos outros vídeos, ainda continua com a mesma consistência, o mesmo cheiro e o mesmo resultado. Falando em cheiro, o cheiro dela eu já achei que muda comparado com os outros dois produtos que são bem parecidos. O cheiro mais, não diria forte, mas é mais evidente, mais presente, é muda, muda sim, o cheiro dela muda. E uma coisa que temos que elogiar também nesse produto aqui na embalagem é o pumping dela, que funciona muito bem, por conta da consistência mesmo da geleia. Ela é uma geleia mais líquida, então ela é muito fácil pra poder finalizar o cabelo. Eu prefiro, quando o produto assim é mais líquido, já finalizar mesmo direto no cabelo. Quando é mais consistente, mais difícil, eu prefiro vir a mação do cabelo depois de passar o creme de pentear e finalizar certinho. Eu sempre costumo fazer isso. E uma coisa que eu preciso falar também dessa geleia, que não se assuste quando você for usar a primeira vez, porque é normal, eu acho né, espero que seja normal. Ela dá uma espumada enquanto você está enluvando ela, passando ela. Ela também não vai empelotar o creme de pentear, você pode fazer a mistura mesmo na mão, ou passar o creme de pentear e vir passando ela por cima, não vai empelotar, não vai ficar uns pedacinhos, né, resíduos, que às vezes fica dependendo da mistura que você faz. Então é super tranquilo de usar ela. Aqui atrás eu ia falando a mesma coisa dos outros produtos, então eu vou tentar correr aqui, porque o óleo de coco vai proporcionar muito brilho e maciez, vai hidratar. O óleo de linha assadourada tem o ômega 3 e 6, vai dar muito condicionamento e vai dar muito, muito brilho. E o extrato de avelã, que ele é emoliente, que vai atuar no interior da fibra capilar. Eu falei que ia resumir, mas eu acabei lendo exatamente a mesma coisa. Mas o lance dela aqui mesmo é essa promessa dessa alta definição, e principalmente essas 72 horas que promete, mas vem falando, pôr até 72 horas. Ah, e também, né, que vai dar muito brilho e não vai ressecar em nada o cabelo. E sim, dá muito, muito, muito brilho. Se você misturar todos os produtos da linha, seu cabelo vai estar super brilhante e também não resseca em nada, usando puro, usando com creme de pentear. Não vai ressecar. Então eu já vou começar falando usando ele puro, que eu já fiz alguns testes e a minha opinião continua a mesma, não mudou em nada. Assim, dá pra dar até uma leve desembaraçada, se o cabelo estiver levemente embaraçado. Vai ajudar a desembaraçar. Não vai ficar pegando muito, assim, quando chega nas pontas. Principalmente no meu cabelo, eu sinto bastante isso, dependendo da geléia, gelatina que eu for usar, pura. Essa aqui, então, não precisa passar uma leve camada de creme ou óleo antes. É super tranquilo. Mas lembrando que ela dá uma boa espumadinha, tá? Não se assuste. Mas depois que se seca, não vai dar falsa caspa. E usando ela pura, eu achei que é um creme leve também, né? Um finalizador leve. Dá muito movimento. Dá bastante, bastante volume. De tão leve que é. E fica definido. O meu cabelo, ele pega a definição com muita facilidade. Usando ela, eu não tive nenhuma dificuldade. E dá pra definir o cabelo só usando ela pura. Mas assim, por conta dela ficar muito, muito leve. No day after, eu já sinto o meu cabelo dar uma leve embaraçada. E o toque que ela fica, fica o cabelo macio. Só que parece que você não passou nada no cabelo. Eu até gosto bastante de toque assim. Você sentir mesmo como é seu cabelo. Como se não tivesse nenhum creme. Com essa aqui, dá pra sentir assim também. Mas eu não sei. Eu gostei, mas não usaria de novo. Ela pura. E ela pura, eu não senti essas 72 horas de definição. Há um dia, um dia e meio, ainda continua definida. E se lá pro segundo day after, eu já sinto que o cabelo embaraça mais. Aí eu já tenho que correr, que já é a hora que eu vou lavar o cabelo mesmo. Que eu lavo um dia sim, um dia não. Pra não ter problemas futuros. Porque se eu ficar mais um dia, eu fico careca pra tentar desembarassar o cabelo. Então, esse é o resultado que eu sinto com ela pura. Ela brilha muito usando com creme de pentear. Eu já usei com alguns cremes. Mas, sendo bem sincero com vocês, o que combinou e foi perfeito. Sem nenhum ponto negativo. Vou até pegar aqui, que foi a resenha passada. O próprio que me dá linha. Essa combinação, eu achei perfeita. Juro pra vocês. Quando eu comprei, eu comprei primeiro o creme de pentear em 2019. Aí, logo que lançou a geleia, eu comprei ela também. E eu usei em conjunto. Eu lembro, eu tava trabalhando na época. E eu trabalhava em um lugar que eu tinha que usar touca. Então, era complicadinho. Com a combinação dos dois, sem brincadeira. Eu consegui dois day afters incríveis. Não vi nenhum frizz no cabelo. E o cabelo ficou mega definido. Por dois dias. Aí, já era a época de lavar o cabelo. Mas, eu acho que dava pra aguentar até um terceiro day after. Eu não fiz isso porque, naquela época, meu cabelo coçava demais. Ainda coça. Mas, hoje, já deu uma controlada melhor. Mas, na época, eu tinha que lavar correndo mesmo. Mas, com certeza, eu acho que daria certo. Fica mais um dia. Então, eu acredito que essas 72 horas, dependendo do jeito que você usa a geleia, vai cumprir. Mas, assim, garanto que pelo menos dois dias vai ficar perfeito. E, na mistura das duas, vai estar passando o day after aí pra vocês. E, eu acho incrível como fica o resultado. Porque, por mais que o creme de pentear já define o meu cabelo, usando a geleia, define muito mais. Fica muito mais ressaltada a definição. Fica certinho o cachinho. Parece que fez dedo lis. De tão perfeito que o cacho fica. Eu não vejo frizz nenhum no meu cabelo. Aí, depois, com o cabelo seco, o toque que essa geleia fica. Por mais que só o creme de pentear já deixe o meu cabelo super macio, com ela, não sei como, mas o cabelo fica muito, muito mais macio. É impressionante. Eu já usei outras geleias, outras gelatinas, que, misturando com o creme de pentear, o toque fica o mesmo. Ou, dependendo, até dar uma leve ressecada, dependendo da geleia e gelatina. Essa aqui, não. É o contrário. O cabelo fica extremamente macio. Muito mais do que já estava antes. E, por incrível que pareça tão bem, não pesa o cabelo. Dá muito movimento. Ainda continua com o cabelo super leve. O cabelo com bastante movimento. E o volume já não dá tanto. Já segura um pouquinho mais. Mas aí, se você incentivar, você consegue um pouquinho de volume. Misturando os dois. Mas, é surpreendente, de verdade, o resultado. Ah, uma coisa que eu já falei algumas vezes, né? Que esse produto tem proteção térmica. Eu acho que é a primeira geleia que eu vejo com proteção térmica. Aqui no canal tem a resenha da Arvences, das duas geleias deles, da marca, né? E aquela geleia tem filtro solar. O que é uma maravilha. Ah, como eu falei no vídeo passado também, do creme de pentear, poderia ter um filtro solar aqui também, né? Uma proteção térmica. Proteção térmica não, uma proteção solar. Mas, espero que nos próximos lançamentos, já tenhamos isso, né? Então, a resenha é isso. Comente aqui se você já usou essa geleia, se você gostou dela ou não. Ah, eu achei que, pelo pouco que eu vi, parece que ela divide opiniões. Eu já achei muito, muito boa mesmo, misturando com o creme de pentear. Principalmente com o da mesma marca, fica perfeito. Mas comente aqui o que você já achou dela, a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Eu vejo você numa próxima. Tchau!